Ah, eu tô feliz, eu tô feliz Vou ter a festa que eu sempre quis Nessa jornada é pra gente se encontrar Fazer amigos, curtir e celebrar E o dono da festança está presente Trazendo alegria a toda gente Mostrando a todo mundo o caminho Pra ser feliz e nunca estar sozinho Vem pra cá Jesus Mostra pra gente que ser jovem é ser feliz É acreditar que a vida pode ser legal E que alegria é ver todo mundo igual Vem pra cá Jesus Mostra pra gente que ser jovem é ser feliz É acreditar que a vida pode ser legal E que alegria é ver todo mundo igual Ah, eu tô feliz Carnaval com Cristo é na TV Nazaré Tchau